Oi Fasada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, tomara que esteja bom Minha amiga lombriguenta Meu amigo morre de fome Vim aqui hoje pra retocar a cinturinha do 6 Eu quero que vocês saiam roliços Daqui querido, que hoje Eu vim trazer uma receita que a lombriga do 6 vai ficar assim Que é um pão de alho frito Com presunto e mussarela Juntou água na sua boca E pense na minha hora que eu vi a receita Se bem que tem que ser gostoso Porque pelo preço que tá a mussarela com presunto Meu Deus do céu Gente, alguém faça alguma coisa Por favor, sirva o santo Tá tudo caríssimo, fubá Eu não sei se eu continuo fazendo receita aqui pra vocês Porque daqui a pouco eu levanto e cozinhar Que até a pipoca tá cara Que eu fui esses dias lá no mercado A hora que eu bati os olhos na pipoca Vai cair duro e preta pra trás Com o preço da pipoca, gente Eles tão tirando até o direito do pobre De comer uma pipoca com café no final da tarde Tá demais, fubá Mas ó, antes de começar essa receita aqui pra vocês Se inscreva no canal Eu vou ficar felicíssimo se vocês se inscrever Então se inscreva Não seja coração peludo comigo Não faça isso, fubá do céu É só apertar o vermelhinho Já tá escrito Quem já tá inscrito Aperta o joinha pro YouTube Vê que vocês gostam desse tipo de vídeo Daí ele vai entusar mais vídeo no celular do 6 Aperta o sininho também pro YouTube Avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, querida Bom, primeiro fubá que você vai colocar aqui Duas fatias de presunto Eu tô fazendo a receita assim pra poucos pão Mas daí conforme for amor de fomice da turma da sua casa Conforme for o tanto de gente que mora aí junto Você vai dobrando, entripicando, entripicando a receita Então eu vou pegar aqui ó, duas fatias Gente, pelo preço que tá Duas dessa aqui você paga uma conta de luz Tá demais, fubá do céu Não tá fácil não Então eu vou colocar aqui duas fatias Daqui uns dias, a hora que o homem vier cobrar na porta de casa Eu quero pegar uma fatia dessa aqui Eu quero lascar na cara dele Pra fazer grudar Assim ó, pá Tá pago, querida Tá caríssimo isso aí Vamos pegar também, fubá Duas de mussarela Se o presunto paga a conta de luz, querida Esse aqui paga o aluguel Porque, gente, tá demais Você põe a tilanga de mussarela aqui Tudo junto, faz tipo de uma caminha Deixa eu dobrar aqui Que eu não quero que nem que o mosquito sente De tão caro que tá Se o mosquito lembeu, eu sou capaz de cortar a ponta da língua dele E pôr aqui Que é pra devolver o pedaço que ele pegou Daí você vai pegar uma faca, fubá E você vai cortar As suas fatias aqui Em várias Em várias fatias compridas Vai cortando assim ó Que nem listrinha, tá vendo? E agora você junta tudo assim E agora eles vão cortar bem pititico, fubá Que tem que Ficar bem picadinho Então pique Faz de conta que é a língua da sua inimiga Que tá aqui Daí você pique com gosto Pique com força Pique com vontade, querida Não deixe nem um pedacinho pra trás Que se fosse a língua da safada Além de nós picar Nós ia pinchar pro gato comer Que era pra não ter perigo dela costurar os pedaços Dependendo da língua, querida A hora que o gato pôr na boca Ele sai cuspindo Dá aquele miado sofrido Ele fala Miau Miau Sabe aquele miado com nojo Daquele gato bem tojado Perigoso o gato vidrar os olhos E pular no cê de raiva ainda Bom E quando aí fomos falando Mar da língua da inimiga do gato Aqui, fubá do céu Pique, amor Tá tudo desse jeito Agora Cê vai pegar uma tigela Um pote Um canecão Qualquer coisa da sua casa Eu peguei esse tacho aqui Que é da época do Mazaropi Quem tem esse tacho aqui Tem o melhor tacho do mundo Esse aqui é um tacho Que vai passando de geração Em geração Em geração Um dia cê abre o seu armário Cê acha o tacho lá dentro Cê não sabe da onde que vem Cê não sabe se foi da avó Da tia Da cunhada De alguém que cê foi convidado Pro casamento Cê levou um jogo de copo Mas cê voltou pra trás Com um tacho desse Que cê não é brincado a nada também E vamos colocar aqui dentro Do tacho, fubá Que oi tá caríssimo, fubá Só um trisco dessa aqui É um real Agora, fubá Cê vai pegar Dois dentes de alho E cê vai fritar no azeite Na sua panela Que você tiver na sua casa Mas quem não quer acabar Com a juventude Descascando o aio Picando o aio E fritando o aio Já pode pegar esse aio frito Aqui que vende no mercado Então abri aqui Que é muito mais prático, né? Vai pegar uma colherinha Dessa cheia Assim, ó Vai colocar aqui Ai, que cheiro gostoso, né? Eu vou colocar até mais Um trisco Como que não quer nada Que eu gosto de aio Me indica Que eu como tanto aio aqui em casa Que se o vampiro Pular a minha janela Pra vir morder meu pescoço Eu dou uma tossida Pro lado dele Ele despula a janela Ele volta pra trás Que nem Marco Jax Perigoso a hora que ele for Virar um morcego Ele virar uma galinha preta De tão desorientado Que ele sai de perto de mim Imagina aquela baita Daquela galinha una preta Pulando por cima da sua casa Gritando socorro Credo Penso que é sombração Eu jamais vou ver Agora cê vai colocar Uma colher de maionese, fubá Cês não se iludam com o pote, viu? Por quê? Dentro eu coloquei Aquela bisnagona aqui, querida Que fiz pular pra cima Então eu vou colocar Uma colher bem cheia de maionese Não tem a mesquinharia A maionese é pra ajudar a render Principalmente se for Daquela do sachejão Que você coloca aqui mesmo E vamos colocar também, fubá Duas colheres de requeijão Meu Deus Essa aqui eu coloco um dó Que requeijão é caríssimo, né fubá? Meu Deus Isso aqui é um requeijão Feito de vacas sagradas Raríssimas Vindo lá da rua Da capital da China Da China não Da Índia Se fosse na China A turma comia, coitada É da Índia É uma vaca Que as manchas dela É desenhada Por estilista famoso São vacas que moram na Índia Mas mugem em francês Ela sai até bico Fala São vacas entojadas São vacas que só fornecem leite Se for pra empresa Que faz o nan Que leite de saquinho Ela não aceita no currículo dela E agora, fubá Nós vamos mexer tudo Esses ingredientes aqui Mexa bem Até se tornar um reviró Então mexa Gente, vai ter que ficar gostoso Esse negócio aqui Olha os ingredientes Tudo caro Meu Deus, é pai Nossa, vai ter uma musqueteirinha De bunda de cachorro Aqui em casa hoje Olha Só Deus pra ter piedade Sabe aqueles que ficam ali Arrumando briga Bem no Benjamim do cachorro É desses, fubá Ô raça Bom Agora Tá feito o nosso negócio aqui Fubá O que nós vamos fazer Você vai colocar o seu forno Pra esquentar Enquanto você vai preparando Os seus pãozinhos O meu eu já deixei ali Com o meu automático Que só acende Com os melhores bingas Que tem no mercado Binga de boteco Também acende Agora eu vou pegar Minha assadeirinha aqui Fubá Você vai fazer assim Você vai pegar um pão Você pode arrasar No pão amanhecido também Que super funciona Esse daqui, ó Tá tão duro Se eu jogar lá fora Pegar na nuca De alguém que tá passando Desmaia a pessoa A pessoa acorda Sem saber o idioma Que ela fala Então você vai cortar De fianco Olha lá, ó Um corte Dois cortes Três cortes Tá vendo? Olha lá, ó Não é pra cortar até o final Ai, caiu Se o seu pão Não for igual O meu casquento Fubá Ele não vai acontecer isso Deixa eu catar O Otá Que vergonha É que o pão Na minha cidade Entendi que Tá tudo cascudo Tá desfazendo na mão Então você vai pegar Essa maçaroca Que você fez E vai enfiar Dentro dos buracos Do pão Espera aí O pão tá desfazendo Tudo, meu Deus O que que tá acontecendo Com essas padarias? Nossa, mas o meu pão Tá virando em nada Eu acho que fazer Com o pão muxo É melhor, Fubá Aqui tem um pão muxo Ali que eu comi de cedo Deixa eu pegar Esse aqui é o pão Quais de seis na minha mão Esse aqui é de on-chonte Ai, esse aqui dá, ó Bem maciozinho, ó Tá parecendo um pedaço De colchão Então eu vou cortar aqui De fianco De fianco E de fianco Tem pão que dá pra fazer Três, Fubá Tem pão que só dá Pra fazer dois buracos Olha lá, ó Esse aqui não tá desfazendo Então você reganha A greta aqui do buraco E põe o recheio Ah, esse aqui deu certinho Ó, puxa a outra aqui E recheia lá Vê se o pão tá muxo, Fubá Que o pão muxa Uma maravilha Tá vendo? Agora Você põe aqui na sua forminha Ó, essa receita Dá pra três pão, Fubá Daí o que que você vai fazer? Você vai pegar uma erva Essa aqui é uma salsinha, sabe? Misturada com as coisinhas Essas ervinhas de mercado E vai jogar aqui por cima também Pra dar um tchan, né? Pra não dizer que não tem um temperinho E uma riscada de azeite Também a mulher falou Se tiver Eu tenho, graças a Deus Se vocês mandarem pra mim Ó, agora sim, Fubá Você vai pegar os seus pãozinhos aqui E vai levar a passar no forno Por dez minutos Vou levar o meu passar por dez minutos E já volto aqui contar pra você, Fubá Espere aí Gente, tá pronto o nosso lanche aqui, ó Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver Tá pelando de quente Ai, nossa Tá queimando mesmo Deixa eu abrir aqui Esse aqui do pão amanhecido Nossa, tá muito quente Nossa Vê se se estica Ó isso Ai, Fubá do céu Tá esticando a coisa Vou ter que experimentar Espera aí, deixa eu enrolar aqui, ó A mussarela Porque eu quero um pedaço da mussarela Se eu sobrar, senão gruda no céu da boca, né Vai ser agora, Fubá Vamos ver Hum, que saboroso Hum Mas que delícia, Fubá do céu Gente Olha Hum Uma delícia deliciosa, Fubá Nossa, eu achei que ia ficar gostoso Mas achei que ia ficar tão gostoso Que maravilha Hum Gente, isso aqui não é um lanche Isso aqui é um delírio Dá uma mordidinha aqui com quem não quer nada Só pra terminar o vídeo Hum Faça na casa dos seis Depois vocês contam pra mim, Fubá Ai, louco de gostoso, né Tem horas que as coisas tão facinhas de fazer A gente não faz Apesar que tá caro Mas vale a pena que você tiver os ingredientes Você fazer na sua casa Vocês postem fotos Vocês me marquem lá no Instagram Pra me dar coraçãozinho Gente do céu Hoje eu quero me ver livre dos seis aqui Que eu quero comer esse resto Me posta logo na minha boca Meu Deus do céu Gente, aqui embaixo tem playlist Pode dar uma olhada Como quem não quer nada Escolha um vídeo que você gosta Leve esse vídeo pra qualquer pessoa Que estiver passando na rua aí, querida Faça se inscrever à força A pessoa não precisa nem ficar sabendo Que tá inscrita Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do céu Não é porque você tem pão seco na sua casa Que você não vai fazer um lanche gostoso Que vocês viram, né? Às vezes o pão seco tá mais no jeito Que o outro pão que você acabou de comprar Ô raça Tchau Até o próximo vídeo